E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de olheiro de hoje vem falar um pouco sobre o meia Giovanni Piccolomo, atleta de 26 anos, que tá chegando pra reforçar o Cruzeiro. Como a gente tá punido pela FIFA e proibido de contratar jogadores, ainda não houve um anúncio oficial dessa contratação até o momento que eu fecho o vídeo. Mas já é sabido que o jogador chega ao Cruzeiro, inclusive indicado pelo técnico Ney Franco, que o comandou lá no Goiás em 2018. E vamos falar um pouquinho sobre características e o histórico desse atleta na carreira. Ele é cria da categoria de base do Corinthians, tá? E subiu pro profissional na temporada 2012, onde disputou 10 partidas e inclusive fez o seu primeiro gol como profissional num jogo contra o Grêmio. Inclusive vale destacar que o Giovanni fez parte do grupo campeão mundial com o Corinthians naquela temporada, batendo o Chelsea na decisão. Ele não entrou em nenhum dos dois jogos do Mundial, mas ele tava no banco e era opção pro Tite. Ele começa o ano de 2013 jogando ainda pelo Corinthians, inclusive faz um gol no Campeonato Paulista. E no segundo semestre ele é emprestado pra Ponte Preta, que jogava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. No total ele jogou 7 vezes pelo Corinthians, fez um gol, e jogou 12 vezes pela Ponte Preta sem balançar as redes. Nesse ano de 2013, inclusive, ele integra a seleção brasileira que disputa o torneio de Toulon na França, disputa 5 jogos na campanha e o Brasil é campeão, inclusive. Aquela seleção tinha o goleiro Alisson e também contava com o Anderson Talisca, né? Jogador que foi muito bem no Bahia, no Benfica e tá lá na China. No ano de 2014, ainda sendo atleta do Corinthians, ele foi emprestado para a Portuguesa, onde jogou apenas 4 vezes no ano e marcou 1 gol. Após uma longa parada por lesão, tentou se reencontrar em 2015, jogando pelo São Bento, da sua cidade Sorocaba, mas não teve um grande destaque no Paulistão. Ele jogou 11 vezes e não marcou gols. E no segundo semestre, em 2015, foi novamente emprestado, dessa vez, para o Atlético Paranaense, onde entrou em campo 8 vezes sem também deixar sua marca. A temporada 2016 marcou um início de recuperação. O Giovani foi emprestado para o Tigres do Brasil, que é um clube que disputava a segunda divisão do Campeonato Carioca, jogou 12 partidas por lá e marcou 3 gols. No segundo semestre, voltou a jogar pelo São Bento, ainda pertencente ao Corinthians e emprestado. Fez 2 gols nessas 6 partidas e conseguiu ajudar o São Bento a conseguir o acesso para a Série C. Seguiu no São Bento para a disputa do Campeonato Paulista 2017, jogou 12 partidas. E naquele mesmo ano, se transferiu para o Náutico. No Recife, não dá para dizer que o desempenho foi bom, porque o Náutico terminou rebaixado. Mas o Giovani jogou 21 vezes, marcou 2 gols, deu 2 assistências e obteve certo destaque. E foi isso que o credenciou uma transferência para o Goiás, onde ele foi jogar em 2018. Demorou um pouquinho para se firmar, mas se tornou uma peça importante da equipe, especialmente na Série B. Terminou o ano com 54 jogos disputados, 7 gols marcados e 9 assistências apenas na segunda divisão nacional. E o Goiás, naquela temporada, conseguiu subir para a primeira divisão, né? O técnico, inclusive, era o Ney Franco. Para 2019, acertou contrato com o Coritiba, que também estava na Série B. E se o desempenho não foi tão bom quanto no ano anterior, pelo menos terminou da melhor forma possível com o acesso para a primeira divisão. Pelo coxa, o Giovani jogou 42 partidas, marcou 4 gols e deu ainda 5 assistências na disputa da Série B. Inclusive, foi um jogador muito decisivo na reta final, né? Tanto a vitória quanto o Oeste quanto o triunfo sobre o Bragantino tiveram participações decisivas do Giovani, né? Foi uma assistência para um único gol contra o Oeste e ele fez um único gol na vitória sobre o Bragantino. Agora, no início de 2020, o jogador foi surpreendido com uma lesão grave no tendão de Aquiles. E isso atrapalhou muito a sua preparação, né? O Giovani só foi estrear na temporada, agora, no mês de setembro, entrando alguns minutos num jogo contra o Atlético. Ele participou 45 minutos também no Clássico contra o Coritiba, que o coxa acabou perdendo. E como o técnico Jorginho não contava com seu futebol, não houve muita cerimônia para que o atleta fosse liberado para o Cruzeiro. O Coritiba vai ficar com 30% dos seus direitos econômicos, né? Pensando aí em uma futura negociação. E as informações passadas são de que o jogador vai assinar com o Cruzeiro até o final da Série B. E, em caso de acesso para a primeira divisão, ele renova até o fim de 2021. O que dá para ver sobre o Giovani, inclusive, acho que vocês também têm essa conclusão pelos vídeos, é que, de fato, é um jogador que tem boa qualidade de passe, tem uma visão legal, ele enxerga bem o jogo. Tem a vantagem de poder atuar como um segundo volante, armando o time de trás e também sabe jogar como um meia. Para quem é apaixonado com a figura do tal do camisa 10, ele é um jogador que tem algumas características dessa posição. E não tem como a gente negar que o grande problema do Giovani é realmente a parte física. Tanto com relação às suas pequenas lesões, que são bem recorrentes, quanto à questão da balança. Nós estamos vendo o Cruzeiro com muita dificuldade na criação de oportunidades e também na finalização. E, pelo menos, em um desses aspectos, acho que o Giovani pode nos ajudar. Porque, de fato, é um jogador que tem boa qualidade para colocar os companheiros em situação de finalizar. Tecnicamente, não dá para a gente dizer que é um jogador ruim, porque definitivamente não é o caso. Mas é um atleta nitidamente meio pesado, né? E como a gente já tem alguns jogadores lentos, especialmente jogadores velhos, bate uma certa insegurança se ele, de fato, vai conseguir nos ajudar e jogar em alto nível. Tomara que consiga, é isso que a gente espera. Até porque, a partir do momento que o Cruzeiro traz um jogador, a nossa obrigação é torcer para que ele dê certo. E se ele conseguir o terceiro acesso seguido, né, da Série B para a Série A, vai ser um desempenho espetacular. E é tudo que a gente mais quer, ver o Cruzeiro de volta na divisão de elite, de preferência jogando um futebol melhor. Então, a minha conclusão é que o Giovani é uma aposta muito mais válida que o Matheus Índio, por exemplo, que é um cara que não joga nada há muitos anos. O Giovani, na última temporada, por exemplo, foi um cara importante no acesso do Coxa. Toda contratação é uma aposta. Quando o jogador vem de lesão, é uma incógnita ainda maior. Mas se a pergunta é apenas por qualidade técnica, por saber jogar bola, eu acho que sim. O Giovani tem suas virtudes, tem condição de ajudar. Não imagino que vestir a camisa de um grande clube vá pesar, até porque é um moleque que foi criado no Corinthians, que passou por Atlético Paranaense, por Náutico, Goiás, Curitiba. São clubes que têm torcida, são clubes que ele já está acostumado com cobrança, e eu espero que ele possa nos ajudar e render de forma imediata. Está dada a minha opinião sobre o Giovani, gostaria que vocês deixassem nos comentários o que pensam sobre ele, se foi ou não uma boa aquisição. E se tiver nomes a sugerir para o quadro de olheiro, também fique à vontade e deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho